Que hoje em dia tem muitos trabalhos em grupos, né? Porque aí não precisa você preparar a aula, você chega lá, você põe as crianças para ficar conversando e deu os 45 minutos, ó, beleza? Ou se não, vamos fazer pesquisa, vamos fazer pesquisa, né? Não precisa preparar a aula, não precisa fazer nada. Pesquisa deve ser copiado um monte de livro, se copiar de um só, não pode, aí é prágil. Tem que copiar de vários, um trechinho daqui, ó, deixa uma pesquisa, ó, pesquisa, bacana. Aí a professora põe as crianças para trabalhar junto. Aí a mãe, com aquela inteligência espetacular, falta relinchar, vai lá e tira a criança da escola. Porque eu não quero que a minha filhinha vive se contaminando com esse povo que não vale nada. Olha como nós semeamos no inferno. E aí eu vou lá na igreja e rezo, ó, Jesus, eu queria pedir que o Senhor viesse atender minha filha, viu? Amém. Ele está no meio, eu e meu esposo, eu e minha esposa, eu e meu filho, eu e meu vizinho. Eu e aquela pessoa que eu não conheço. Eu e aquela pessoa que é um estranho, pior. Eu e aquela pessoa que me faz o mal. Então, fácil, nós só vamos conseguir crescer essa árvore frondosa e produzir frutos de benção, se eu quero assumir o compromisso de ser uma benção para o outro, ou eu começo a levar a sério essa certeza que a palavra nos dá, ou nós seremos derrotados. Obrigado. 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 Obrigado.